Oi, gente! Vídeo de novo aqui no canal e hoje eu quero falar aqui e mostrar pra vocês a ordem correta de ler os livros do Riordanverso. Bom, gente, muita gente sabe, né, pra quem segue aqui o canal, quem se inscreveu no canal, que no vídeo anterior eu fiz um vídeo sobre a série de Percy Jackson, né, sobre o ator, conhecendo o ator que vai ser o Percy na série. Então eu decidi trazer também um vídeo falando sobre a ordem correta, né, a ordem que se indica a ler pra conhecer o universo do Riordanverso, né, de Percy Jackson e todos os outros universos incríveis que o Rick apresentou pra gente. Antes de começar o vídeo, gente, pra quem não conhece só meio do canal Mayread, eu falo sobre o conteúdo literário em várias redes sociais, Twitter, TikTok e Scooby, tô sempre muito ativa lá, sempre conversando com vocês, interagindo bastante, sempre atualizando tudo possível. Bom, enfim, vamos lá, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, gente, como vocês já devem imaginar, né, a primeira série que deve ser lida é Percy Jackson e os Olimpianos. Começando então com O Ladrão de Raios, Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto, mas aí você pausa, dá uma pausa, por quê? Porque você não vai ler todos de uma vez. Você vai ler esses aí que eu citei agora, depois vai ler Os Arquivos dos Semideus, que vai aparecer a fotinho aqui que eu não tenho no físico, depois você vai ler O Último Olimpiano. Você pensa que acabou aí, né, a série de Percy Jackson do primeiro bloco? Não, não acabou aí. Depois disso você vai ler A Cantora de Apolo. Esses livros mais diferentes que eu tô falando, se você não conhece, são livros, assim, meio extra, de conteúdo extra, então, assim, não é obrigatório que você leia, tá? Mas são conteúdo extra que é bem legal ler e tal, pra se entrar mais no universo, pra aprofundar mais. E depois de ler esse livro aqui, vocês vão ler O Guia Definitivo. Bom, então aí, depois do Guia Definitivo, nós acabamos com essa saga da primeiro bloco, né, que é de Percy Jackson. E nós entramos no bloco de Heróis do Olimpo. A partir daqui, gente, eu não tenho mais nada no físico, porque, assim, são muitos livros, se eu tivesse todos, eu ia, infelizmente, estar no meio da rua, né, porque eu não ia ter dinheiro pra mais nada. Mas, enfim, depois começamos com Os Heróis do Olimpo, que começa pelo livro O Herói Perdido. E já vira outra coisa, assim, que já não é mais tão focado nos mesmos personagens de Percy Jackson, mas que, ainda assim, eles aparecem. No primeiro livro, o Percy não aparece, mas depois eles já começam a aparecer e etc. E é bem legal. Depois de Os Heróis do Olimpo, você lê Os Diários de Semideus, que também, como eu falei antes, é um livrinho extra, né, e etc. Mas que é bom pra você se aprofundar e etc. Conhecer mais o universo. E depois desse livrinho extra, você continua, né, a leitura dos Heróis do Olimpo pro segundo livro, que se chama O Filho de Netuno. Depois do Filho de Netuno, você vai pra Marca de Atena. Depois, A Casa de Hades. Eu amo A Casa de Hades, gente. Pelo amor de Deus, que livro ótimo! Muito bom! Esse livro é perfeito. Depois, nós temos O Sangue do Olimpo, que é o último livro dessa série, né, dessa saga dos Heróis do Olimpo. E nós temos os livros extras que são lidos, né, no finalzinho dessa série. Que são Os Deuses Gregos e depois Os Heróis Gregos. E agora, gente, vamos para uma série que, assim, eu amo muito de paixão, porque eu amo essa mitologia, que é das Crônicas dos Caine. Gente, assim, é pra se perder, eu tô indo muito rápido, mas só vão pausando o vídeo e anotem aí direitinho os livros, um por um, pra vocês não se perderem, tá? Eu tô fazendo um vídeo bem rápido mesmo, assim, bem corrido. Um vídeo bem curtinho mesmo, por causa que é só um vídeo, assim, recapitulando, falando pra vocês a ordem, né, que é indicado ler esses livros, como é que faz pra ler tudo direitinho, tudo completinho, assim, ó, um chuchuzinho. E sim, eu provavelmente tô falando bem rápido, mas como eu falei, é pra ser um vídeo rápido mesmo, é pra ser um vídeo só de contexto, assim, só pra, né, mostrar pra vocês a ordem dos livros. Então, se vocês quiserem pegar bonitinho, né, eu tô correndo aqui, parece, mas se vocês quiserem pegar bonitinho, é só ir pausando o vídeo, tirando print, ou anotando direitinho o nome dos livros. Enfim, depois disso, nós temos a Crônica dos Caine, que eu falei que eu amo, que começa por A Pirâmide Vermelha. E a Crônica dos Caine, gente, já vai pra outra coisa, tá? Já não tem mais Purse, já não tem mais Annabeth, etc. A Crônica dos Caine é um negócio egípcio, então é da mitologia egípcia, que eu amo de paixão, é muito legal. Bom, depois da Pirâmide Vermelha, nós temos o Trono de Fogo, e depois mais um livrinho extra, que se chama O Guia de Sobrevivência. Depois do Guia de Sobrevivência, que é um livrinho extra, nós temos A Sombra da Serpente, que aí continua, né, na série da Crônica dos Caine. Depois nós temos mais um livrinho extra, que se chama O Filho de Sobek. Sobek é um deus egípcio, pra quem não sabe. Depois nós temos O Cajado de Serapes, depois A Coroa de Ptolomeu, e depois, por último, outro livrinho extra, que se chama Manual para Magos. Agora nós estamos indo para a penúltima série, né, penúltima saga aí, do Riordan Versa, de todos esses livros incríveis do Rick Riordan. Agora nós temos o quê? Magnus Chase. Magnus Chase é uma mitologia nórdica, então assim, é bem legal, e ele começa com A Espada do Verão. Depois a gente tem um livrinho, que também é bônus também, que se chama O Guia dos Mundos Nórdicos. Depois nós temos O Martelo de Thor, depois nós temos O Navio dos Mortos, depois outro livrinho que segue mais ou menos nessa mesma vibe do Magnus Chase, da mitologia nórdica, o livro Nove dos Nove Mundos. E, por último, né, pra encerrar, a última série que temos até o momento do Riordan Versa é As Provações de Apolo. O primeiro livro que tem As Provações de Apolo é O Oráculo Oculto, depois nós temos um livrinho extra que se chama Os Segredos do Acampamento Meio Sangue, depois outro livrinho extra que se chama Os Segredos do Acampamento Júpiter, depois nós continuamos no livro inteiro, né, que continua normal pra vocês de Apolo, que se chama A Profecia das Sombras, depois disso O Labirinto de Fogo, depois disso A Tumba do Tirano e, por fim, A Torre de Nero. Enfim, gente, é basicamente isso. Falei aqui super rápido, né, como eu falei no meio do vídeo ali, super rápido, acelerado o ritmo, porque eu só queria fazer um apanhadão mesmo, assim, falar tudo, assim, bem cru mesmo, de todo o ritmo da história, sem enrolar muito, sem ficar enrolando muito o vídeo pra vocês, pra você que quer só saber a ordem, ponto final. É isso aí, não enrolei nem um pouquinho, fui reto e direto em todas as informações. Essas séries são as séries principais, assim, que mais seguem ali o universo de Percy Jackson, é claro que explora ali na Crônica dos Ken, a mitologia egípcia, e é claro que o Magnus Chase fala sobre a mitologia nórdica, mas todos eles meio que seguem ali todo esse universo de Percy Jackson. A Filha das Profundezas, que é um livro que recentemente foi lançado do Rick, não se encaixa nesse universo de Percy Jackson, porque já não é, já é outra coisa. A Filha das Profundezas, ele é baseado no conto das 20 mil Legos Submarinas, então é outra coisa, é diferente, é outro rolê. Mas enfim, é basicamente isso, espero que tenham gostado do vídeo, aproveitado, né, minhas dicas aí de como ler o Riordan Verso, de como ler a ordem de todos esses livros, tem muita coisa pra ler, então assim, já anota tudo aí pra ficar nos trinques. E enfim, é basicamente isso, espero que tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like, e liga as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, eu posso ver todas as segundas e quinta-feiras. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela agora. Enfim, é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!